Cara, o dono da empresa sou eu. O dono da empresa sou eu. Os donos do dinheiro, do grupo de investimento, não aparecem. Então tudo ocorre através da minha empresa. Eles podem correr o rito normal. A garantia vai chegar o momento em que eles vão poder exigir a garantia, a prova de fundos, e vai ser apresentado sem problema algum. Entendeu? Mas eles têm que dar início ao negócio. Isso tem um procedimento específico a ser cumprido. Tem algumas etapas que têm que transcorrer. Então a gente fez a proposta através de um grande amigo em Belém, que é muito próximo dentro do Remo. E eu consultei ele e falei, olha, qual é o melhor caminho que você vislumbra aí nessa situação específica? Ele me falou, olha, acho melhor não ir para um lado e pelo outro. Não quero ficar falando muito assim, mas parece que o Remo está muito dividido entre presidência e Condel e tal. Então ele julgou pertinente a gente conduzir mais pelo lado do Condel, que parece que é quem realmente determina as coisas dentro do clube, do que ir pela presidência.